E antes de eu finalizar o programa Mundo Passaporte de hoje, eu estou aqui na Avenida Litorânea, na Adventure Beach, conversando com o Sandro. Olha, que está preparando a melhor programação do Réveillon na Avenida Litorânea de São Luís. Programação bem legal, mas quem vai contar isso é ele mesmo, o Sandro. Sandro, estou sabendo que mais uma vez está preparando uma grande festa para os moradores, para os turistas, para as pessoas que gostam de passar a virada do ano na beira da praia. Como é que vai ser esse ano? É isso aí, Davi. Nada melhor que passar um Réveillon aqui na beira da praia, meia-noite a gente abre um espaçozinho, o pessoal desce para molhar os pés na água e tal. Aquela coisa tradicional de todos os anos, que é muito bonito, muito legal, muito bem aproveitado, muito familiar. Nós estamos fazendo uma festa, uma programação muito boa, vamos ter dois cantores na casa, mais um DJ. Então a programação musical está 10, vai ser com o Lu Estrela, mais um cantor convidado, com mais outro DJ tocando. Então vai ser uma festa que inicia cedo e não tem hora para acabar, que não tem lei de três horas no dia do Réveillon, é à vontade, é liberada. Então fica muito bom para quem quiser vir para a praia se divertir, fica em conta. Nós podemos até falar o preço, nós estamos vendendo o ingresso de R$ 60,00 por pessoa. R$ 60,00? R$ 60,00. É um preço que normalmente se trabalha em casas de show fechado, como aqui vai ser um ambiente fechado, já se trabalha nesse preço. Então bem em conta, não tem open bar, não tem nada, a pessoa vai tomar e comer o que quiser, vai ter aquele mesona de frios e nesse dia em especial o leitão assado e todas aquelas coisas do Réveillon, do final de ano que todo mundo conhece, vai ter lá para o pessoal se servir, pesar, pagar 100 gramas, 500 gramas, quanto ele for consumir. Da mesma forma com bebida que a gente faz todos os anos sem o open bar, que a gente acha muito mais favorável para o cliente. Aquela história que a gente já falou anteriormente, que as pessoas que às vezes não bebem, ou quase não bebem, vão pagar para aquela pessoa que bebe muito e come muito, então a gente não acha favorável para o cliente e faz dessa forma. Isso apaga esse ingresso, que esse ingresso é pagar os custos nesse dia que a gente também já comentou anteriormente, que nesse dia é um custo muito alto para poder montar a equipe. Então esse ingresso é para pagar o custo de montar a equipe e banda. E o resto a casa está aberta, com o cardápio de sempre, normalmente, como sempre está e o povo conhece. Essa ideia é muito interessante, R$ 60,00 é o preço que você paga normalmente em qualquer acesso à casa de show de São Luís. Você paga R$ 60,00 e o mais legal é que tem muita gente que paga bem mais caro, 3, 4, 5, 6 vezes mais desse preço, pelo open bar, pelo open food, que às vezes quando dá determinada hora acaba, às vezes a pessoa não consome aquilo ali e paga pelos outros. É uma ideia bem interessante, com muita segurança, o pessoal vai ver a queima de fogos, vai poder até assistir os outros shows ouvidos aqui, a programação é fantástica, Sandro. É isso aí, realmente também tem a queima de fogos que a gente faz aqui sempre, aqui bem pertinho, o pessoal fica curtindo muito, né? Então é uma noite muito boa, nós temos aqui também o parquinho, como eu já disse, né? Que a noite do Réveillon é muito familiar, tem muitas famílias, muitas crianças, o pai já aproveita para trazer as crianças no parquinho, vai estar aqui dessa forma que está aqui no vídeo agora. Então eu acho que é muito bom para vir se divertir no advento e também, né? A gente estava falando outra vez que as pessoas que vêm para se divertir muitas vezes e não querem dirigir seu carro, depois que normalmente nessa noite a pessoa vai beber uma, duas, né? Ou três, pode se hospedar no advento do hotel ou então mesmo se quiser em outro hotel. É uma boa opção. É uma boa opção, até digo, se não quiser se hospedar com a gente, mas não dirija embriagado, essa noite é uma noite muito especial, né? Vale a pena pagar uma diária de hotel muito mais em conta do que pagar uma multa e pôr a sua família em risco no carro. Sandro, aproveita então, deixa os telefones, para quem quiser, eu já estou sabendo que já tem bastante gente já reservando espaço, é bom que faça isso com antecedência, certo? Telefone em contato, Sandro. Vamos lá, você pode ligar aqui, pode ir vendo, 3223-1340 ou no hotel 3304-3008. Aí você pode falar nesses dois telefones que vai estar aí 24 horas no ar para ele atender. Está aí uma dica para você que ainda não se decidiu, tenho certeza que após essa entrevista com Sandro, você vai ligar para esse telefone aqui no vídeo, vai fazer a sua reserva no hotel, vai fazer a sua reserva aqui na mesa, vai vir para cá, vai reunir os amigos, a família, parquinho, segurança, bebida, comida e muito mais. E um grande detalhe, na beira da praia, você vai sentir a queima de fogos, vai se abraçar, vai se confraternizar e o melhor de tudo, curtindo o melhor Réveillon de São Luís na Avenida Litorânea. Esse que é um dos mais belos cartões postais da capital do Maranhão. E aí